Vem na hora H Diante do altar Ela me vejo e diz a ele não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Me assina, meu final Me assina, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Tentei me segurar Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Me assina, meu final Me assina, meu final Me assina, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Me assina, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Conheciano, meu final 각ana E a minha vida é ela Música 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 Música